Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e trinta até as treze horas. Abri o programa com essa bela música de um CD chamado Garden of the Beloved, O Jardim do Amado. Esse CD é uma coletânea de músicos que foram discípulos do Osho Rajinish e que em determinado momento da década de 90 resolveram fazer essa coletânea em homenagem aos ensinamentos do Osho, que foi um guru indiano muito controvertido e ao mesmo tempo genial. Eu particularmente gosto muito do trabalho dele. E esse CD aqui eu gosto bastante porque ele reúne diversos músicos que moraram na Índia, na comunidade do Osho. Alguns deles são o Kamal, o Prem Joshua, vários músicos que se uniram e fizeram essa coletânea muito bonita. É um trabalho importado. Eu vou repetir o nome do CD, Garden of the Beloved, O Jardim do Amado, e nós usamos para abrir o programa a faixa número 1. Aqui na parte técnica está o nosso amigo Jean, dando aquele apoio. Programa ao vivo, agora meio-dia e 39, aqui na Avenida Paulista. E eu quero passar para vocês hoje um texto. Na verdade, não era o meu projeto original, mas eu acabei achando esse texto aqui na minha pasta e eu acho que ele é pertinente se eu compartilhá-lo com ele, compartilhá-lo com vocês. E acabou que enquanto eu esperava aqui, eu acabei escrevendo já o embrião de um outro texto que eu vou completar logo depois. Para entender esse texto que eu trouxe hoje, que se chama Regeneração, temos que entender o contexto antigo das iniciações espirituais, onde o neófito passava por um conjunto de provas iniciáticas, se tornava iniciado dentro de uma tradição hermética, com o tempo se tornava um adepto daqueles ensinamentos e finalmente se tornava um mestre daquela tradição, chamado no hermetismo hierofante, a ponto desse mestre já formado e pronto, poder iniciar um outro neófito, um outro calouro. Então nessa transição, o neófito calouro, ele está cheio de medo, está cheio de ignorância, porque não levantou o véu ainda dos mistérios, dos arcanos iniciáticos. Durante as provas que ele passa, será levantado o véu e ele aprofundará os estudos espirituais, iniciando-se então dentro daquela tradição. Então, por uma questão de metáfora, se diz que o neófito, o calouro, é um homem de ferro, enferrujado de ignorância e medo. Quando ele passa pelo processo da iniciação, é como se fosse uma alquimia, ele passa pelo cadinho, pela prova, ele é escovado pelas provas e transformado numa espécie de alquimia interior, onde ele passa pela pedra filosofal da transformação do amor no seu próprio coração e se torna o iniciado, ou seja, um homem de ferro, enferrujado, ignorante, arrogante e medroso. Passa por uma transformação, por uma alquimia interior, através de suas provas, e se torna um homem de ouro. Qual é a metáfora? Um homem dourado, com a sua energia irradiante, com o amor brotando no coração, e a sua aura iluminada demais, sua aura dourada, brilhante. Ou seja, um homem de ferro, enferrujado de medo, transformado, perde o medo do invisível, perde o medo do plano espiritual, o medo das presenças invisíveis, e aí se torna um iniciado, que transita entre o plano físico e espiritual, que vence o medo da morte, vence o medo do invisível, tornando-se um iniciado, um homem dourado, um homem de ouro, o homem de ferro, que se transforma no homem de ouro. É uma metáfora. Então eu trouxe para vocês hoje, um texto chamado Regeneração, que eu publiquei num artigo, no boletim Paz e Luz, há muitos anos, lá no IPPB, e que eu quero lê-lo aqui para vocês, eu quero compartilhar com vocês, um texto que fala do homem de ferro, transformando-se no homem de ouro, e que praticamente é um pouco da história nossa, do nosso passado de outras vidas, e talvez até do nosso próprio presente. Regeneração, tudo pronto? Eu separei um CD do Kamal, que é um músico alemão, que também trabalhou muitos anos com o Osho Rajinish, hoje o Kamal mora no Hawaii, no Havaí, e ele tem um disco que eu gosto muito, que é uma coletânea, chamada Collection, do Kamal, e tem uma música que eu gosto muito, chamada Munsun, Over Babaloma, eu adoro essa música, é instrumental, é eletrônica, mas é muito bacana, e nós vamos usá-la de pano de fundo aqui, de trilha sonora, para a leitura do texto, e assim que acabar o texto, hoje a gente retorna com Garden of the Belovid, a faixa número 9, para concluir. Prontinho aí? Então vamos lá, gente, o nome do texto é Regeneração, libera o som aí para nós, Jean. Houve um tempo, em que fomos iniciados, nas artes do espírito, penetramos, nas brumas dos mistérios, e levantamos o véu das ilusões, ficamos frente a frente com a luz, e descobrimos o mistério de nós mesmos. O olho espiritual devassou os planos invisíveis, e nos mostrou a luz perene, foi-nos revelada a sabedoria arcana, e ela era puro amor sereno. Em sua presença solene, nossas posturas equivocadas, e nossas emoções enferrujadas, morreram, dissolvidas na luz. Despojados de nossa antiga arrogância, renascemos, dourados de amor sereno. O ferro sujo, o nosso eu antigo, medroso e tristonho, se dissolveu, e em seu lugar, surgiu o ser dourado, o novo homem, renascido das entranhas de si mesmo, e iniciado na consciência universal. Expostos à luz suprema, nos, em espírito e verdade, juramos seguir os desígnios superiores, de liberdade, igualdade, e fraternidade. Sim, houve um tempo, em que fomos iniciados juntos, em espírito e verdade. Porém, não conseguimos aplicar na vida, em nossas relações com os outros, aquilo que a luz nos ensinou. Permitimos, que o nosso discernimento, fosse engolfado, pelas emoções pesadas, e por energias mesquinhas. Gratativamente, sob o domínio das ilusões, fomos enferrujando novamente. Então, os nossos ideais espirituais, foram manchados, pelo sangue de nossas espadas. A senda iniciática, que tanto prezávamos, foi inundada de sangue, e violentada pelos nossos atos, violentos e sem méritos. Lentamente, essa luz foi sumindo, dentro de nossas emoções violentas. Felizmente, a justiça cósmica, nos prendeu inexoravelmente, em sua imensa teia kármica, e sob a sua ação depurativa, a dor se fez presente, em nossos caminhos. Acicatados pelos desenganos, e posturas equivocadas, lambemos nossas feridas, e choramos a dor da queda, no abismo profundo. Na verdade, profanamos a nós mesmos, e pisamos em cima de nossos ideais, cheios de empáfia, e de falsa glória. contudo, a luz não estava morta, dentro de nós. Paciente, ela nos esperou em segredo, pois sabia, que em nossa queda, estava o embrião, de uma grande lição, e a possibilidade do recomeço. serenamente, a luz viu o tempo, e o karma, operarem seu trabalho de regeneração em nós. A roda da vida girou, o tempo passou, e estamos juntos novamente. Os ensinamentos herméticos do Antigo Egito, e da Grécia Antiga, a espiritualidade dos sábios da Velha Índia, a sabedoria do Tibé e da China imemorial, a honra e a lealdade dos iniciados celtas da Velha Europa, os amores e as dores do passado, tudo isso vive em nós. Tomara que, dessa vez, nós sejamos dignos, dos valores espirituais que exposamos. Oxalá, que a ferrugem se dissolva novamente, e que brilhe em nós, aquele amor sereno, como antes, naquele tempo bom, em nossos pensamentos, sentimentos, e atitudes. Sim, estamos juntos, na luz, mais uma vez. E, aproveitando, já que dá tempo, eu vou ler rapidamente para vocês, os escritos que eu comecei a fazer aqui, e que eu acho que vão encaixar bem, com esse texto que eu acabei de ler. Troca o CD agora para a gente, coloca novamente o Garden of the Beloved, e você gostou desse camal que estava tocando aí, o Collective? Uma viagem instrumental, eletrônica, maravilhosa. Bom, vamos ler o texto com o Garden of the Beloved de fundo. O alto não compactua com os joguinhos do ego, nem com as chantagem emocionais perpetradas pelas pessoas em suas preces. Por isso, as preces que chegam ao céu são aquelas que brotam diretamente do coração, em espírito e verdade. São as preces de agradecimento ao todo, por tudo. São as preces a favor do bem da humanidade. São as preces que buscam a inspiração para lutar e superar as provas. O alto não patrocina nenhum tipo de dependência psíquica, nem a roubos de fanatismo religioso, onde alguém pode até dobrar os joelhos para rezar, mas, sem dobrar a crista do próprio ego, de que adianta? Orar sem alma e sem coração é algo da mente e seus esquemas ilusórios. Orar é coisa de alma para alma, do coração do ser, diretamente ao coração do todo, sem intermediários de espécie alguma. O alto não compactua com nada que degrade a consciência, nem tem sintonia alguma com a arrogância dos homens. O alto opera nas ondas do amor incondicional e, se o semelhante atrai o semelhante, só as preces cheias de amor real é que consegue a ressonância adequada. Ok, amigos? Essa bela música é o CD Garden of the Belovid, coletânea, é a faixa 9, abriu o programa com a faixa 1, e, durante a leitura do texto, o CD Collection, a do Kamal, e esse segundo texto sobre as preces que eu fiz, eu acabei de escrever aqui no estúdio, oportunamente eu vou até, talvez, ampliá-lo, mas eu quis ler o texto, porque eu achei que encaixava bem com o texto anterior. O nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site da internet, www.ippb.org.br, repetindo, ippb.org.br. Gostou do Garden of the Belovid também, Jean? Dois discos aí hoje, maravilhosos, né? Show, show de bola. E o Jean está gravando aqui também hoje, esse programa irá para o YouTube daqui a alguns dias, o Jean sobe lá. Como é que é o seu endereço de Facebook, se o pessoal quiser saber sobre isso? Lorusso. Lorusso, com dois S's, lorusso.gean, com J, arroba hotmail.com, lorusso.gean, desculpa, arroba gmail. Tá, lorusso.gean, arroba gmail.com, não tem BR, lorusso.gean, arroba gmail.com, entrem lá, pedem acesso ao Jean, que aí quando ele liberar esse programa na internet, vocês ficam sabendo e assistem lá, para ver como é que a gente faz o programa aqui, ao vivo, muita gente tem essa curiosidade. Tá bom? Jean, obrigado aí pela sua ajuda, descer agora, meio dia e 56, vou almoçar ali embaixo, você quer que eu traga um pastel para você? Você está de regime? O que você quer que eu traga? Alface com tomate? Não traz nada. Pastel de vento. Só. Tá bom. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês, até o próximo domingo, até mais.